Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, já sabe, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e hoje vamos aqui na segunda-feira, chegou? Vamos dar uma olhadinha aí que o nosso NPC tem de importante pra gente tá trocando por itens aí lembrando que você vai precisar de dois itens, fragmentos de riven e essência de aço pra você ter acesso a essência de aço, gente, tá vendo aqui ó, cada paleta aqui, todas as missões, tudo, faz todas as missõezinhas você vai fazer o que? Você vai ter acesso a isso aqui ó, a arbitragem você que tá procurando aí pra pegar bastante Endo, aqui cai, além de cair Endo nessas missões, só que só libera isso aqui você fizer todas as missões, fazer a nova guerra e liberar o Zaliman também, tá, tem que fazer o jornal do Zaliman você vai formar Endo, escultores Ayatan e também alguns mods bons, como Adaptation e aí as escultores Ayatan se trocam no Bazar da Maru, show? Bom, então a gente vai fazer o que? A gente vai falar com o Tenchim aqui ó, no Conclave Neutro Sindicatos aqui, vou vir aqui em cima também, os diversos, temos aqui ó, Conclave Neutro, show? A gente vai visitar esse NPC primeiro, vamos lá ver aqui, tem interessante aqui a gente vai trocar a essência de aço por... tem alguns itens também interessantes lá, tá, beleza? E também te convidar você a participar das nossas livesinhas aí ó, se tu precisar aqui de um clã deixa eu ver aí, o nosso enroscou aqui, tem um clã, só colocar nossas lives a partir das 18 horas na Twitch show? Até as 11 a gente fica, então precisa de um clã, se você for de PC né, infelizmente não tem Claw Save ainda mas tem sorteio, temos aí Discord, deixa eu trocar mais ideia com a gente, show de bola, vamos lá é... ó, Honras do Percurso de Aço, que temos aqui interessante Tenchim, opa, temos... rapaz... é mod rifle né, não é tão ruim, não é tão ruim, mas vou deixar pra... não, deixa pra depois é... é bom né rapaz, se tiver alguma coisa boa aqui, fica a seu critério e também tem alguns itens lá, tem glifos, tem essa efêmera aqui, acho muito bonita ó se quiser trocar efêmera, fica legal essa aqui, essa aqui eu uso muito na minha conta, mas é a 10 acho bacaninha essa, e tem uma outra aqui também ó, que é legal, tá vendo? tem um dragão que sobe no cabra, quer ver? tá vendo? o dragão é uma caveira né? é uma caveira rapaz, beleza? aí se quiser trocar, tem uma farmácia de aço bom, agora a gente vai fazer o que? vamos em outro NPC agora lembra que eu te falei de fragmentos de Rivens? rapaz, ontem tem uma missãozinha aí, ontem a gente falou bastante hein? eita, a gente tá na live sábado e domingo, a gente falou bastante esse fragmento de Riven a gente vai fazer o que? vamos lá na Terra, pra você ter acesso ó, presta bem atenção tá? vou tirar a dúvida aqui, então esse Vigia de Ferro, você vai ter que fazer o seguinte correntes de Heros, tá? vou ter que fazer essa jornada pra liberar Vigia de Ferro, tá? então corrente de Heros aí, pra você ter acesso aqui e aqui a gente vai fazer o que? vou trocar 20 fragmentos de Rivens por 2 Rivens e de quebra vou pegar a curva tá? então ó, faz jornadinhas aí, que precisa deixar liberado essas jornadas hein? e lembrando né, rapaz, falta o que? falta pouco tempo hein? mais duas semaninhas aí, dúvida tá chegando hein? eita, vamos ver se vai ser bom mesmo aqui, tá? bom, vou aqui no finalzinho aqui ó, trocar meus fragmentos de Rivens 10 deles por 1 Riven aleatória e eu tenho duas trocas por semana meio aqui, tá? tá vendo ó, Riven e Riven e troca aqui ó, 10 fragmentos de Rivens por 1 Riven, tá? vou comprar aqui, ele aleatório, ele de pistola quem sabe uma coisa boa aqui outro aqui de novo vou comprar aqui de novo e temos de Copacoro, show? tá, então pode ver que não tem, tá limitado, tá vendo ó só pode pegar só 2 por semana aproveita aqui, já pega umas curvinhas também são 35 mil cuvas por 10,8 Rivens show? acabou aqui agora só sair daqui um pouquinho e o que a gente vai fazer aqui agora eu vou dar uma olhadinha aqui quais são o cristal tá disponível essa semana tá? então a gente vai tá aqui na terra mesmo só que você vai ter que fazer a jornada Nova Guerra e o Destrutor de Véus, tá? pra ter acesso a isso aqui ó você percebeu, né? que as jornadas elas te barram um monte de coisa você tem que fazer o que? liberar jornadinhas, tá? então tem aqui ó, acampamento peregrino isso só libera quando você fizer o que? nova guerra beleza e depois tem o NPC aqui o Tipper é o Tipper? acho que é você vai ter que fazer o Destrutor de Véus também jornada rapaz, não tem jeito, tem que fazer a D.E. fez as jornadinhas tem que tacar de pau aí vamo lá eu tô com azar de pegar o cristal o cristal arconte formado em tal mesmo que não tava vendo não vamo lá vou trocar aqui o nosso Tipper, tá? eu vou fazer o que? vou trocar umas moedas chamadas Provisões aqui ó, Provisões ó e eu pego esse esse aqui só vem normal, tá? beleza ó eu troco aqui ó já compro um tá? tiro as minhas Provisões como eu falo em Provisões quando você fizer o Destrutor de Véus e vai subindo aqui o o sindicato é só fazer missões o caos dá isso aqui ó certo? o que que temos aqui? Imortal desbloquear armários ih, é chatinha essa aqui hein? fazer rápido rapaz só meio lento meu amigo aqui eu vou pegar só 90 só essa aqui vai duas vezes a missão porque você tem que colecionar achar as estampas, entendeu? e fazer missão em 15 minutos não dá tempo esse cara é muito sortudo tá? e aqui só matar os inimigos com a granada não tem que ficar voando é de boa só essa aqui que é chatinha tá? e pra fechar nosso vídeozinho vamos ver qual que é o cristal de arconte tem um vermelho lá tá disponível essa semana aqui vamos ver temos um vermelhinho rapaz ó 60% de chance de vir puxa seria bom hein? humm o que aconteceu? pode perceber que tem aqui ó 60% né? 60% o que acontece? a primeira vez que eu fiz né? de 20% não consegui aí vai a terceira 40% a segunda né? a terceira 60% se eu não conseguir agora semana que vem vai tá 40% mas esse aqui seria legal hein? o vermelhinho é bom tá? tem aqui um defesa móvel interceptação e o lobo falou gente? então aí temos aí esses cristais aproveita tá? pra você pegar esses cristais aqui porque é uma vez por semana e você pode colocar no seu personagem falou? e espero que vocês gostaram do vídeo espero você a partir das 8 horas na nossa live aí na Twitch é amigo até mais valeu tchau tchau